Bom, aqui no município de Rolim de Moura, de vez em quando, é comum você encontrar pelas ruas pessoas passeando com cães de grande porte. Porém, o que chamou a atenção é a forma que essas pessoas têm passeado com esses cães, andado até mesmo pela praça, pela pista de caminhada, enfim. Que é sem segurança e que oferece risco para as pessoas. O porquê oferece risco é quem vai explicar o Rafael Godói, que é veterinário. Rafael, hoje é comum, às vezes pelas ruas, encontrar pessoas assim. Qual é a forma adequada de andar com um animal de grande porte pelas ruas? Opa, tudo bom. Então, em relação a cães, a gente tem várias restrições de algumas raças, de acordo com algumas leis que foram sancionadas no Brasil, algumas raças se vê a necessidade em locais públicos se está realizando o uso dessas fucinheiras. Mesmo assim, lembrando que não existe fucinheiras específicas para cada animal, mas quando você vai fazer a compra, você vê aquela que melhor se adapta e facilita a sua respiração. Mas eu acho que muito disso aí, Mário, vai dar consciência de cada proprietário. Aquele proprietário que sabe que seu cão não tem boa sociabilidade, evitar de estar levando-os em locais públicos para não colocar em riscos crianças, pessoas, que ali possam estar se divertindo. A gente sabe muito bem que por mais que essas guias, coleiras, existe uma certa segurança, em algum momento elas podem ser arrebentadas ou até mesmo o próprio cachorro, sem fucinheira, ele vai e corta a guia, a corda e podendo fazer algo que não é esperado. Lembrando que a lei que é mais em vigor em relação a isso é a posse responsável, o proprietário responde por aquilo que seu cachorro faz. Mas eu acho que para se evitar isso aí, querendo ou não, a gente sabe que o cão, às vezes, além de membro da família, está ali junto com as pessoas, eu acho que vai mais do proprietário essa responsabilidade de conscientização se o seu cão é sociável ou não. E aqueles que têm cães que entram, dentre as raças que têm uma certa restrição, ter a consciência de estar usando a fucinheira, por mais que seja um cão dócil que convive num ambiente com pessoas, crianças e outros cães. Qual seria o cão que recomendaria-se usar isso, por mais que ele seja dócil, mas pelo tamanho, às vezes, enfim, se ele der um investido em alguém, o proprietário não vai dar conta de segurar ele? É, quando se fala de cães, de periculosidade, a gente sabe que o Pinch era o cão que mais morde, né? Mas a mordedora de um Pinch não tem a contundência de um Pitbull, de um Rottweiler, de um Doberman, de um Fila Brasileiro, raça essas que entram nas raças, que existe uma certa restrição, né? Além dessas, tem outras raças também, como o Dogo Canário, entre outras, mas eu acho que o principal, Mário, é a consciência do proprietário. Porque, às vezes, você pode ter um Pitbull que é um bobo, você pode ter um Rottweiler que é um bobo, né? Bobo no bom sentido, que é um animal que brinca, quer brincar, lambe, não tem nenhuma maldade, né? Mas eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas que estão naquele ambiente, porque, querendo ou não, tem mães que não têm o hábito de ter cachorro, né? Nem todo mundo tem cachorro, nem todo mundo gosta de cachorro. E a gente tem que aprender a respeitar essas limitações em ambiente público. Eu acho que, sim, o proprietário, com a sua sã consciência e responsabilidade, né? Ter a ciência que o seu cão passa, um certo medo, né? Mas isso também gera um ponto muito interessante, Mário, que vários municípios já têm se adaptado, né? Com espaços PET, em praças, em alguns locais específicos, para aquela pessoa que quer passear. Fica a dica aí aos administradores públicos aí do nosso município, para estar fazendo um espaço desse, para a pessoa estar andando com o seu PET, tendo relações, pessoas que criam com outras pessoas que criam, né? A gente vê Cuiabá, que fez um espaço lindo, São Paulo, vários espaços. Grandes cidades, os grandes shoppings já têm esse espaço, né? Já se tem a liberdade de uma pessoa andar com o seu cão dentro de um shopping, na guia, né? Então, acho que a gente tem que se adaptar a tudo, né? As pessoas que gostam, que não gostam, ao que o PET hoje tem de importância em uma família. No certo momento, se aquele cão estiver passando real perigo mesmo, numa praça pública ou num local público, né? Você faz a denúncia pela própria Polícia Militar, ou faz um boletim de ocorrência do mesmo que o animal vem apresentando o mesmo risco para a sociedade, certo? Então, tudo isso tem os seus, como se organizar, ou até mesmo, acho que por uma boa educação, né? Falar para o proprietário, ó, o seu cachorro está passando medo aqui para os meus familiares, se puder andar lá longe, eu acho que uma boa conversa se faz uma boa resolução.